Senhora Presidente, nobres vereadoras, vereadores, por favor, pedi para a minha assessoria pegar a folha que está embaixo do meu celular, por favor, com as anotações. O Partido Social Cristão tem a satisfação de defender a maior instituição que a Terra pode oferecer, que é a família. E nessa base de defesa da família, eu tenho ficado muito feliz com os posicionamentos do PSC a nível municipal, estadual e federal. E, se tratando do federal, eu gostaria de abordar aqui o que é a proposta nacional que o PSC está colocando para o presidente Michel Temer a respeito do quê? A respeito da descentralização do poder na arrecadação nacional. Nós sabemos que o Brasil arrecada muito dinheiro, porém, os estados e os municípios ficam somente com as sobras, com os restos. E essa é a proposta do PSC, para que o estado, para que os municípios tenham mais autonomia em cima dessa arrecadação. Porque todos nós sabemos que, em cima da arrecadação, que os brasileiros são obrigados a sofrer, porque não é fácil pagar tantos impostos. Os brasileiros pagam impostos para quê? Para ter melhor saúde, para ter uma melhoria na saúde pública. E o PSC tem batido nessa frente com relação ao quê? Porque mesmo o imposto que o brasileiro paga, e ainda o brasileiro tem que sofrer e pagar convênio médico particular, e enfrentar filas astronômicas, quando se trata principalmente de cirurgias. O PSC também tem aqui como base o quê? A defesa também da segurança. E, se tratando de impostos, como pode um país que arrecada tantos impostos, e, com relação à segurança, as pessoas terem que viver dentro de cercas elétricas? Quem tem mais condição, ter carro blindado, ter filmadora, enfim, não consegue sair mais tranquilamente pelas ruas, porque já é abordado, principalmente, a classe da melhor idade, que são os idosos. Não pode nem sequer sair com uma bolsa pendurada ou um celular nas suas mãos, que já pode ser abordado por um delinquente na rua. Então, a segurança também deveria ser atendida. É isso que o PSC tem defendido também no âmbito nacional. E para também dizer aqui, com relação à educação, com relação à educação, tantos impostos que o brasileiro paga para viver nesse país e tem que pagar escola particular a preço de ouro. Não é brincadeira. E o PSC também tem defendido a questão da aposentadoria, porque agora estão querendo fazer o quê? Estão querendo massacrar aqueles e aquelas que contribuíram tanto para o nosso país. Então, eu fico muito feliz com o posicionamento do PSC no âmbito nacional. Fico muito feliz, sim. E a descentralização da arrecadação, ou seja, a descentralização do poder na hora que arrecada esse dinheiro, a grande maioria, um porcentagem enorme, fica para o governo federal. E os municípios e os estados ficam sofrendo amínguas. Então, o PSC tem essa bandeira. E nós vamos continuar lutando, sim, porque nós estamos de olho.